Crack! Gênio! Você, você é demais! Comprometedor, mas eu assumo a responsabilidade. Se Neymar tivesse ficado no Barcelona, ele com certeza teria ganhado uma bola de ouro, mano. Isso é certeza. Minha visão, que se tivesse ficado, teria ganhado. Sim, afirmou, né? Com camisa 9 e Crack! Eu não gostava muito de falar sobre isso, mas chega um momento que era já uma bola grande. Então vamos conversar com Neymar e dissemos, Ney, se quer ganhar tudo, fique aqui conosco. Ele nos escutava e dizia, sim, sim, eu quero ficar. E, depois, tem todo o entorno que às vezes é difícil controlar. Nós, como amigos, aconselhamos que ele ficasse. Mas é uma decisão dele, de sua família. Dizíamos, Neymar, na Inglaterra, é melhor. O Manchester City, que é um futebol, vai ser melhor. Mas na França, completou Suárez, né? Aconselharam aí, mesmo o Neymar querendo sair do Paris Saint-Germain, do Barcelona, não aconselharam que fosse para a Premier League. Mas na França, perguntaram ao Neymar, né? É, mano, complicado. Para mim, foi a pior decisão aí do Neymar ter ido para o futebol francês.